O Aroldo pegou um top 1 e ficou no outro top 2, perdeu para o campeão overall, o Argel ganhou a categoria, não ganhou overall, o Eric perdeu a categoria, ficou em segundo, perdeu para o campeão overall, a Amanda foi campeã júnior e ficou em segundo na categoria e perdeu para o campeão overall. Então assim, todos ali estavam, se ganhassem a categoria, iam estar provavelmente sendo campeões overall. E ele tem dois caminhos para continuar nesse time Darks, para a gente finalizar esse vídeo. Com certeza. Um, é ele ficar gigante ou raspar a cabeça e ficar careca. Então para ser Darks, ou você tem ser gigante ou ser careca. O Aroldo Não, vindo dele só, passei com o bom perfume dele. Não é, se vê assim. Não, não tava afastado. Tava morto agora, Jamey. Poxa, tô eu? Cheguei? Aí, ó. Viu? É atração mesmo. Aí, ó, então. Ó o Manu com esse cabelo, com a piruquinha aí. Se a gente te chamar de piruquinha, tu fica bravo? Quantos quilos você tá? 90 euros. Quantos dias ele tem pra estar em cima dos três dígitos? Uma semana. Não vem com história triste que tem problema no coração. Todos temos. Todos temos. Tem duas escolhas, ou raspa a cabeça, ou fica gigante. É, gigante não. Três dígitos vai, gigante não. Tchau, tchau. 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 e ficou no outro top 2 perdeu para o campeão overall o Argel ganhou a categoria não ganhou overall o Eric perdeu a categoria ficou em segundo perdeu para o campeão overall a Amanda foi campeã júnior e ficou em segundo na categoria e perdeu para o campeão overall então assim, todos ali estavam se ganhassem a categoria iam estar provavelmente sendo campeões então saldo positivo deu para a gente sentir os atletas o Eric pôde fazer um carbup mais sujo que ele não estava acostumado a fazer a Amanda também, eu vi que eu consegui dar uma embaçada no físico dela estava muito hard, então consegui dar uma suavizada, vi que eu posso colocar mais volume nela mas de uma forma mais suave não tão agressiva, então tem que ver essa questão do treinamento dela vou rever em relação a isso e até lembrar que todos estão em off-season quase um ano entendeu, então todos ganharam maturidade, até para a gente entender como trabalhar com o corpo deles com essa evolução tipo, o Aroldo adicionou 10 quilos, entendeu então pô, é um novo corpo é uma nova resposta, entendeu é uma nova finalização então todos estão passando por esse processo, inclusive eu, o Donário e o Manu que estavam ajudando a gente, entendeu então aqui foi só uma preparação para o Mister Olimpia que é real e lembrando que essa molecada é base então a gente está investindo para no futuro eles serem os nossos campeões e hoje eles já estão batendo de frente com essa galera que está aí então eles já vêm se tornando uma realidade e foi bom, né, para a gente aqui foi uma experiência boa deu para a gente entrar em sintonia nós três aqui, né que vai ser uma linha de frente de trabalho então é a primeira missão do Manu junto com a gente então a partir daqui a gente já vai jogar um monte de bucha nas costas dele para ele resolver e deve ter ali mais de mil e-mail para... já deu uma... você já entregou no e-mail lá para ver alguma coisa? não, mas só no meu direct já só agora no evento ali andando por trás ali já foram fazendo fila e é só por e-mail pessoal e é o Donari que escolhe no final e o Cruz os dois que escolhem no final que eu só faço a triagem entendi o mais importante é você você que vai fazer a triagem e o que você começou aqui no vídeo falando? se fosse com você o que você falou? se fosse comigo todo mundo tinha sido campeão não, mas é que... espera, né a gente ainda vai fazer uma disputa saudável a gente vai escolher uma categoria ele vai escolher um atleta eu vou escolher um atleta e o Cruz vai escolher um atleta e a gente vai pôr para competir na mesma competição isso é bom, hein? não, mas eu vou dizer o escolher é ruim tem que deixar os três atletas e sorteia pode ser é melhor a gente escolhe três atletas e sorteia e faz o sorteio já era pode ser caraca, vai ser bom isso aí mas assim, um ponto importante como a gente já está há muito tempo no meio eu nunca trabalhei em equipe que não tivesse ego assim, briga e tal e assim, os dois que já tem bastante tempo de esporte também zero ego, né, cara? a troca de ideia foi muito com bastante parceria bastante humildade assim e eu estou chegando agora, né então quem sou eu na marca quem sou eu no time então isso é muito bom a proposta era essa e realmente já começou assim me senti extremamente à vontade e só tem muita coisa boa para a gente conquistar ainda é, deu para ver que a gente vai conseguir trabalhar bem junto então é uma base forte é uma base que a gente vem que a gente vem montando forte e para ter um time forte você precisa de centralizadores fortes então a gente se dá bem antes da parte técnica tem que ter tem que ter essa convivência tem que ter esse respeito um pelo outro então aqui foi bom para a gente se aproximar agora a gente tem uma missão que é a Las Vegas então é voltar para casa ver as cria e ir para a Las Vegas e depois a gente já cai direto em São Paulo que a gente tem a verdadeira missão do time de base que é o Mister Olímpico então é isso preparamos sempre para vencer hoje foi dia de vitória para alguns dia de derrota para outros mas mesmo de derrota foi a segunda colocação mas acaba sendo derrota vencedora só um e a gente vai brigar para os próximos chegar mais forte ver aqui o que a gente errou ver o que acertou conversar ver o que o outro faria diferente para a gente tentar ajustar e passar cada vez mais conteúdo aí desse bastidor para vocês então mandem bastante mensagem para o Manu se você realmente tiver potencial ou mande 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 mensagem que a gente vai estar lá em Vegas num trampo tem que equilibrar esse trampo então dê bastante trabalho para ele comprando sneaker fazendo pool party lá e eu aqui me fudendo e ele tem dois caminhos para continuar nesse time Darks para a gente finalizar esse vídeo né com certeza um é ele ficar gigante ou raspar a cabeça ficar careca então para ser Darks ou você tem gigante ser gigante ou ser careca então tá meio tá no modo empresário tá meio fora de padrão tá meio fora então a gente vai resolver isso obrigado pelo apoio de todos aí mandem e-mail para o Manu parabéns para o nosso time vai ser lido se não tiver histórico não vou analisar mas não é a história triste da tua vida é a tua história de atleta tá e todo mundo tem uma história triste sem mimimi